A Nextel aí Então a Lígia tá fora já Nem decolhei A outra foi qual? A gente tá melhor Você melhorou muito A Nextel ali tá reconectando A Nextel Se você não morrer, você quase morreu, mas não morreu. Beto, manda ele soltar o corpo aí. Beto, manda ele soltar o corpo. Beto, manda ele soltar o corpo. Ok. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Valeu Marcelão, Marcelo Machado, meu brother, Asa Delta Brasil, olha aí, ó, asadeltabrasil.com.br, garoto. Você foi o cara que criou isso, valeu, abraço.